Boa noite, boa noite a todos e todas que estão aí acompanhando a live, e boa noite aos nossos convidados aqui hoje, a professora Eliette Maria Silva, coordenadora da Moradia, a professora Nery de Barros Almeida, que está aqui nos acompanhando pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a professora Maria Silva Vicari Gatti, pelo voluntariado, professora do Instituto de Biologia, o professor José Antônio Rocha Gontijo, que está aqui respondendo pelo gabinete, também professor da FCM, e Patrícia Sfora Folabella Leme, que é a nossa batalhadora lá do SECOM. Agradecemos muitíssimo, acho que toda a comunidade da Unicamp agradece muitíssimo a disponibilidade de vocês, e nosso tema hoje, como não podia deixar de ser, é Covid, e muito preocupados, nós estamos nesse momento, a comunidade toda da Unicamp e no entorno também da Unicamp, com as últimas notícias que chegaram até nós ontem, na quinta-feira, dia 14, a confirmação de um caso de Covid na moradia. Evidente que todas as cautelas já vinham sendo tomadas, muitas providências têm sido feitas, encaminhadas, orientações nesse período todo, e informações não faltam, mas quando nós temos uma situação tão próxima, muitas outras dúvidas aparecem. Então, essa iniciativa, ela busca, sobretudo, tranquilizar a comunidade com informações e orientações precisas. Então, estamos aqui juntos, né, a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, o Observatório de Direitos Humanos, que eu coordeno lá dentro da diretoria, temos aqui também, claro, a Moradia Estudantil, o SECOM, a própria Reitoria, o Voluntariado da Unicamp, o SAI, que nos apoia também nessa, nessa, nessa iniciativa, e a própria Reitoria de Graduação, ou seja, estamos todos, porque o tema é para todos. Nós combinamos um pouco a dinâmica aqui da seguinte maneira, a gente tem quatro temas que nós pensamos em desenvolver, e depois nós abriremos para responder a perguntas e comentários que uns possam fazer aos outros. Nós vamos começar com o Gontijo, que vai nos situar aí, precisamente, em relação ao que nós estamos fazendo e o que é exatamente esse caso. Então, Gontijo, a palavra é sua, e vamos lá, que seja uma boa live. É sempre um pouco desconfortável esse negócio de estarmos longe, de estarmos fazendo isso, de falar para uma tela que a gente não está habituado, mas o assunto merece, é que a gente se, é, fica aí com a cara quadrada. Vamos lá. Obrigado, Josi, colegas, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Infelizmente, nós tivemos ontem mesmo um caso que já vinha sintomático há alguns dias, foi positivado o teste ontem, e, a partir daí, houve uma mobilização muito grande do pessoal da moradia, da professora Eliette, junto aos voluntários e algumas pessoas que estão envolvidas, principalmente, com os alunos indígenas, porque se tratava de uma aluna, se não me engano, da indígena. Então, esse, no sentido de trazer proteção mesmo às pessoas, a paciente mesmo, né, particularmente a todos aqueles que tiveram contato e que moram lá na moradia estudantil. imediatamente os alunos foram isolados, todos aqueles contactuantes. O SECOM, só para esclarecer, quando a Patrícia vai poder, a doutora Patrícia vai poder falar isso com mais detalhe, mas o SECOM tem também, além do atendimento à comunidade, ele tem essa função de identificação de contatos. Então, ela, junto com a vigilância do município, ele faz esse inquérito de contatos para que haja uma prevenção de casos ou de contaminações futuras. Então, o SECOM também tem auxiliado nesse ponto em estabelecer as medidas higiênicas, né, ou sanitárias necessárias para que evite a expansão dos casos na moradia. Então, imediatamente foram isolados os contatos e a paciente e, a partir daí, nós tivemos que, ou seja, como era o primeiro caso, nós não tínhamos um protocolo estabelecido. Ou seja, a partir do primeiro caso, se estabelece um protocolo. A moradia já estava recebendo um kit de higiene e persiste esse kit de higiene para todas as casas, para todos os apartamentos e estúdios. persiste e continua ocorrendo isso. E, a partir do isolamento, foi feito o... se tomou algumas iniciativas para evitar a ampliação dessa contaminação. Uma delas foi a... as pessoas ficariam isoladas, né, presas dentro da sua moradia, era a possibilidade de alimentação dessas pessoas. ou seja, nós conseguimos que o RU encaminhasse. Eu acho que hoje já houve encaminhamento das refeições por volta de 12h30 e depois às 18h, para essas pessoas que estão isoladas. Houve, inicialmente, um pedido, não relacionado a esse caso, de que a universidade, o RU, o refeitório, pudesse dar alimentação a todos os moradores. Mas há uma dificuldade, inclusive sanitária, muito grande. Nós tivemos, há algum tempo, esse fornecimento local, mas tivemos uma intoxicação alimentar muito grande por conservação de alimentos. Ou seja, não há como garantir essa conservação para entrega de grande quantidade. mas nesse caso específico, como é um número limitado, e os alimentos estão indo, inclusive, selados, pelo que me disseram, identificados os nomes, e colocados e endereçados à moradia para que fosse, para as pessoas possam alimentar lá de forma isolada. Outra preocupação é com relação à mobilidade. Ou seja, a mobilidade, desde algum tempo atrás, a gente tem pedido para, além do uso de máscara em ambientes fechados, e o ônibus é um desses, inclusive do motorista do ônibus, é que o ônibus tivesse uma ocupação não superior, ou seja, no máximo 50% da ocupação, com pessoas sentando em assentos individualmente. Ou seja, e de forma diagonal, ou seja, ninguém um atrás do outro. Então, isso a gente já tem pedido, e eu acho que a gente vai insistir agora nisso, para que isso seja respeitado, e as pessoas respeitem, ou seja, respeite o seu colega, respeite os que estão ao seu lado, inclusive, de proteção de todos. Outra coisa é no ponto da moradia, no local lá onde se toma o ônibus, me disseram que há uma demarcação, Eliette, tem uma demarcação com uma distância de segurança que permita um afastamento seguro entre as pessoas, e isso eu acho que é uma questão de consciência da comunidade, que isso seja mantido e seja respeitado de uma forma bem certa, bem fixa, bem adequada. nesse, o kit de higiene, a gente espera que não haja um número maior, mas a partir desse primeiro caso, nós estamos vendo algumas outras, algumas outras possibilidades de alojamento dessas pessoas, porque se houver uma contaminação maciça, nós teremos dificuldade de isolamento, então nós temos, já estamos pensando em outras possibilidades, nós esperamos que não tenha, que não tenha, que haja todo um controle, e isso a comunidade vai ajudar muito, é muito importante, mas que haja um controle desse, restrito a esse caso, mas se houver, a administração da universidade já está pensando em possibilidades fora da moradia de isolamento adequado dessas pessoas. E um quarto ponto que eu acho que é importante para a segurança e para a tranquilidade das pessoas, é que nós estamos viabilizando a testagem dos moradores que estão na moradia, ou seja, isso é uma decisão da reitoria de testar as pessoas que estão na moradia. Nesse primeiro momento, nós estamos, isso vai ser amplamente divulgado, mas se a gente testaria apenas os sintomáticos, ou se nós faríamos uma testagem geral. Qual é a dificuldade? A dificuldade não é nem a quantidade de testes que se pode fazer nesse momento, mas é como coletar esses testes. Há uma necessidade de coleta com suaves nasal e de oro faringe, que tem uma, nós estamos esperando, há uma restrição muito grande, mas a gente espera que essa semana a gente defina isso e possa, de uma forma geral, testar todos os moradores que estão ficando aí para as atividades escolares. Josi, era isso, eu acho que se, eu fico à disposição para responder mais alguma coisa, a respeito, né, mas é, há uma preocupação muito grande em não só cuidar dessa pessoa, dessa estudante, mas também de todos os contatos e de todos os moradores que estão, assim como toda a população, né, é importante que estejam sempre em casa, isolados, etc. Obrigado, Josi. Eu que agradeço muito, Gontígio, é tão importante que estejamos todos em casa, que estamos, né, que todos, cada um a sua, no seu, no seu abrigo aqui. Passo já imediatamente para a Patrícia, Patrícia, obrigada, acho que, é, falar um pouco desses cuidados com, com a saúde, seria tudo o que nós queremos ouvir. Boa noite, pessoal, eu também agradeço o convite para participar dessa live junto com vocês, e a oportunidade de compartilhar essa informação tão importante. Como o professor Gontígio já falou um pouco, o SECOM, que é o Centro de Saúde da Comunidade, ele não faz só atendimentos, né, então tem uma parte que faz a vigilância epidemiológica, que significa o quê? É justamente ir atrás, tendo diagnóstico de pessoas com infecção de qualquer natureza, né, de doenças contagiosas, como é o COVID, por exemplo, e descobrir os detalhes, né, de onde veio, quem são as pessoas próximas, para dar toda essa orientação. Normalmente, essa é uma obrigação da vigilância do município, mas nós temos uma parceria com a vigilância do município, então o SECOM faz esse trabalho, e não foi diferente agora com essa aluna da moradia, né, então é importante que vocês saibam que todos os alunos que foram identificados como contatos desta aluna já compareceram ao SECOM, a maioria já fez o teste, aqueles que ainda não fizeram, é porque ainda não estava no período certo para acolher o exame, para que ele não dê falso negativo, então tem três ainda que virão na segunda-feira que vem, no dia 18, coletar, mas todos já passaram por consulta médica, já estão em acompanhamento, até o momento todos bem, nenhum caso grave, todos considerados os casos leves, tá bom? E aí, para falar dessa questão da prevenção, é muito importante vocês saberem o seguinte, que não existe até o momento nenhuma droga eficaz para prevenir a infecção pelo COVID depois que você teve exposição a um caso, tá? Então, uma vez que você já teve contato com alguém com COVID, não adianta tomar nenhum tipo de medicação que você vai estar com risco de infecção. Eu dou exemplo, por exemplo, eu dou o exemplo do HIV, né? Quando você tem uma relação sexual não protegida, você pode tomar o coquetel e evitar que você tenha a infecção pelo HIV. Isso não acontece no COVID. Então, nós não temos até o momento nenhuma droga comprovadamente eficaz para prevenir o COVID após a exposição. A mesma coisa se fala do tratamento, não existe nenhuma droga também segura e eficaz para o tratamento do COVID. Então, o que que nos resta fazer? Nos resta nos preocuparmos bastante com a prevenção, tá? E as medidas básicas que todo mundo já conhece, mas não custa a gente lembrar, né? É o uso de máscaras, tá certo? O uso de máscara para vocês que não são profissionais de saúde é o uso de máscara de pano. Ela vai evitar que você que esteja com COVID, seja sintomático ou assintomático, você transmita para outras pessoas. Vai evitar, não, vai diminuir a chance dessa transmissão. A outra coisa é fazer a higiene das mãos, né? Então, lavar bastante as mãos ou passar álcool gel, tá? E sempre que você pegar numa superfície que todo mundo pega, por exemplo, num ônibus, num, enfim, maçaneta, etc., né? Então, tá sempre passando álcool gel, né? E a desinfecção também das superfícies, né? Então, laptops, superfície da mesa também, passar álcool, etc., né? Então, essas medidas, elas são de responsabilidade individual. Cabe a cada um de nós fazer isso. Então, esse é o nosso papel. E a questão do isolamento social também é importantíssimo, né? Quem é que não gosta de ir para uma festa? Quem é que não gosta de abraçar, de beijar, né, gente? Mas, nesse momento, não, a gente não, não deve fazer isso, né? É uma medida que a gente tem que fazer, uma medida de altruísmo, né, que a gente fala, para poder a gente realmente evitar essa transmissão do COVID, tá? Então, eu acho que, basicamente, é isso, são as medidas para prevenir o COVID, tá? Agora, não sei se vocês já gostariam que eu falasse da questão do isolamento domiciliar, em caso de, o que que você acha, Josi, em caso de pessoas que já estejam infectadas. É, eu acho que é uma boa, e eu acho que você podia já aproveitar e falar, Patrícia, algumas perguntas que estão chegando, a gente está com mais de 100 pessoas acompanhando as perguntas, eu estou olhando lá o tempo todo, muita gente querendo saber quanto tempo demora para o exame ficar pronto, eu acho que tem uma ansiedade, então, para saber, eu entendo um pouco assim, quando é que eu fico livre, né? Então, falar um pouquinho de como funciona na quarentena e quais são os cuidados, eu acho que pode ser uma orientação muito importante. Ah, legal. Então, gente, nunca é demais a gente falar um pouquinho da questão do vírus mesmo, né? Então, se você teve contato com alguém que tem o COVID, você, o tempo de incubação para você pegar esse, começar a ter sintomas é em média cinco dias, tá? Pode ser menos? Pode. Pode chegar até 14 dias ou mais? Pode. Mas é uma média de cinco dias, tá bom? E aí, os sintomas seriam, basicamente, o quê? Vai desde uma simples tosse seca, uma simples dor de garganta, dor de cabeça, até febre, dor no peito, dor para respirar, tem gente que tem até tonturas, aí você perde a, como é que eu vou falar? tem anosmia, que você não sente o cheiro das coisas, perde o paladar também, então tem uma série de sintomas, tá? E aí, se você tem esses sintomas, você deve procurar um serviço médico, sim, tá? Se você for da moradia, especificamente, especialmente, tá? Para que a gente possa te ver, para ver a saturação, que a gente, se a gente tiver uma suspeita de COVID para você, essa medida da saturação já vai deixar a gente mais tranquilo que você está numa situação leve, tá? E aí, você vai ser testado, né? Como o professor Gontijo falou, é uma espécie de um cotonete grande que enfia no nariz, tá? Não é tão desconfortável assim, não, pode parecer, mas não é não, é rapidinho. E depois enfia também na garganta, e manda para o laboratório. Está chegando, em média, em 24 a 48 horas, né? O nosso laboratório tem sido bastante rápido nisso, tá bom? Agora, só que tem um detalhe, a partir do momento que você começou os sintomas, imediatamente fazer quarentena, tá? Independente de ir no médico, independente de fazer exame, independente de qualquer coisa. Começou a ter os sintomas, se isole, tá? Porque você pode estar com COVID e você pode estar transmitindo, né? Isso para outras pessoas. Então, a primeira medida é fazer o isolamento domiciliar. A quarentena, a gente chama de quarentena, qual que é a diferença de quarentena para isolamento domiciliar? Que a quarentena é voluntária, ou seja, você ainda não tem o diagnóstico, mas você voluntariamente você está se isolando para evitar, né, essa contaminação para outras pessoas. Agora, se o resultado der positivo, que sai em 24 a 48 horas, nós do SECOM vamos ligar para você imediatamente, não precisa você ficar ligando, ai, será que deu, será que saiu, será que não saiu? Não. A gente liga para você e fala, olha, seu resultado deu positivo, tá? Agora, em vez de você ficar só sete dias em quarentena, você vai ter que ficar pelo menos 14 dias depois do início dos sintomas. E é um isolamento obrigatório. Aí já mudou de figura, não é mais voluntário, é obrigatório, tá? E aí, se você mora, se você pode ficar sozinho no seu quartinho, com o seu banheirinho, melhor coisa, tá? Porque aí, você não sai do quarto, fica 24 horas no quarto com a janela aberta para deixar o ar entrar, o sol entrar, circular, tá? Você põe um lixeirinho do lado da sua cama, você vai espirrar e tossir naquele lenço descartável, vai jogando ali dentro da lixeira num saco plástico, depois você fecha seu saquinho e joga na lixeira comum, tá? Agora, se você não mora sozinho, todo mundo que não mora com você, quer dizer, todo mundo que mora com você tem que ficar na sala, não pode ficar no quarto com você, você continua ficando sozinho no quarto e as demais pessoas ficam na sala, então, tá? Porque não pode ter mesmo esse contato, é cruel, é cruel, mas, volto para aquela coisa da responsabilidade individual da gente não transmitir para os nossos queridos amigos e familiares, né? O lençol tem que ser trocado periodicamente por você mesmo, né? Você pega, tira o seu lençol, enfia num saco plástico e põe para lavar e quando lavar, de preferência, secar ao sol, também porque é melhor, tá bom? Toda vez que você usar o banheiro, se outras pessoas forem usar o banheiro, você tem que pegar o álcool, né? O álcool candida, limpar a maçaneta, limpar a torneira da pia, tá? Limpar o que você puder, o vaso, tudo, limpa tudo. E as suas coisinhas separadas, toalha, passa de dente, fio dental, nada disso é... tem que ficar separadinho, tá bom, gente? Eu acho que basicamente é isso, se a Josi tiver mais perguntas de vocês, ao longo da live a gente vai respondendo. Isso, obrigada, Patrícia. Tô anotando aqui, olha, eles não param de perguntar, tá? Muito, muito bom. Só queria acrescentar um detalhe, conversando com os colegas que trabalham com resíduos, eles me chamaram a atenção, olhando aquele material que nós preparamos para orientação, eles me chamaram a atenção para o seguinte, o resíduo da pessoa que está com sintomas, que coloca no lixo separadinho e tal, é importante assinalar lixo contaminado, né, e colocar ele em dois sacos, porque assim também você não leva esse risco também para o profissional que está trabalhando lá fora, então até eu preciso fazer esse ajuste naquele material que a gente divulgou, que foi isso, isso foi hoje, tá, isso conversando com o pessoal super atento, que tem dicas, algumas dicas também para moradia, a gente vai trabalhar nisso pelas próximas semanas. Muito obrigada, Patrícia. Queria pedir para a Eliette, então, moradia, atenção, agora, o que que a moradia precisa ter mais atenção agora, Eliette? Obrigada. Você quer já me mandar um monte de perguntas antes, ou eu vou falando do que a gente já estava fazendo antes? Eu posso já te colocar as perguntas que você já, acho que muita coisa que você já vai poder juntar, quer dizer, sobre o ônibus, acho que o Gontígio tinha falado no início, mas as pessoas vão chegando, muita gente falando do ônibus, da capacidade do ônibus, tem muita gente, como que isso vai ser? A maioria dos ônibus que servem a moradia são ônibus grandes, eles cabem em torno de 48 pessoas sentadas, então, a capacidade de cada um deles reduzido para 50%, que é um conforto super razoável, são 24 pessoas, e aí, lotou, aquele ônibus segue, virá o próximo, mas o professor Gontígio mencionou que tem marcação no chão no ponto de ônibus, tem no ponto de ônibus do RU para a moradia, da moradia para o RU nós não temos marcação ainda, não sei se vamos precisar fazer, eu acho que os nossos estudantes, como são universitários, passaram no vestibular da Unicamp, que não é um vestibular fácil, conseguem se organizar numa fila, uma distância regulamentar de um metro e meio no mínimo do próximo que está na sua frente e que está no seu atrás, mas, com certeza, é um procedimento que precisa ser tomado na atualidade, a gente não tinha essa regulamentação antes. E, assim, acho que outra pergunta que tem relação com essa também, que apareceu aqui várias vezes em relação à distribuição das marmitas, uma coisa que a gente falou lá no começo, mas me parece que as duas sinalizam para algo que talvez seja já uma direção importante para a gente colocar aqui nessa, nesse momento. As duas perguntas colocam um pouco a responsabilidade para fora, né, quem que pode cuidar de melhorar o transporte das marmitas, quem pode cuidar do transporte mais com a separação maior, quer dizer, nós estamos cuidando disso, a instituição está assumindo cuidar disso, mas, acho que a coisa mais importante nesse momento é compreender a corresponsabilidade de todos numa comunidade que está inserida também numa cidade, né, então, não pode se pensar como uma coisa fora disso tudo. Eu pediria, Eliette, para você falar um pouco para a gente sobre o que a moradia já fez, o que a moradia vai fazer, o que essa situação impõe de diferente ou impõe de urgência em relação ao que já vinha sendo feito. Quando a Patrícia fala que todo mundo gosta de abraçar, de beijar, eu tive 20 anos, agora, a gente nem pode dizer mais que lembra tudo, mas é claro que a gente está junto, quer estar junto e é difícil, muito difícil estar separado nesse momento, a gente fica também mais tenso, mas qual é o recado que a gente precisa dar e o compromisso que a moradia tem que assumir com a gente também nesse momento, com a gente, digo, humanidade, não é conosco aqui nessa telinha. As pessoas têm que se tocar que a gente não conhece a capacidade patogênica desse vírus. A gente não tem tratamento, a gente não tem vacina e a gente mal conhece até agora a capacidade que ele tem de fazer as pessoas irem dessa para outra. Então, assim, quem tiver com pressa segue a vida, né? Mas quem ainda tem projetos importantes nesta vida que estamos vivendo agora precisa se cuidar. e uma das coisas fundamentais, a gente tem alertado isso reiteradamente na moradia, é distanciamento social, porque e a professora, a doutora Patrícia ressaltou isso, a gente pode ter falsos negativos, a gente não tem certeza de que as pessoas que não estão com resultado positivo nesse momento, elas não tenham infecção. A gente não tem avaliações muito claras da sensibilidade dos testes, e as pessoas não é porque testaram negativo uma vez que estão protegidas, muito longe disso, elas só não têm antígeno ainda, porque não tiveram um nível de infecção que fizesse com que seu sistema imunológico disparasse anticorpos. É só isso, e a gente não sabe se quem adoece e se cura, né, sobrevive a doença se não pode voltar a ter, se não pode voltar. Então, é muita ignorância sobre essa questão dessa doença. O que que a gente pode fazer? Se manter só com quem a gente necessariamente já tem que se manter. Não é hora de fazer festa, gente. Não é hora de juntar quem é de uma casa com quem é da outra casa, a não ser assim, ó, num espaço virtual. Vamos bater papo, vamos fazer festa, podemos até pôr música e dançar junto, mas cada um no seu quadrado. Vocês podem fazer isso na moradia. Cada um na sua casinha, não dá pra um ir pra casinha do outro. E a gente sabe que as pessoas não estavam atentas a isso até que apareceu essa confirmação. Eu quero de verdade crer que essa confirmação possa ser minimamente pedagógica, que vocês de fato prestem atenção que a covid não está só lá no Amazonas, em São Gabriel, onde quer que esteja, ela está entre nós, ela está em Campinas, ela está na Unicamp, ela está na moradia. E a gente tem que se cuidar. E aí, coisas básicas, o ônibus, a empresa de ônibus já estava colocando capa nos ônibus para identificação de o que que era para fazer. Na ida era para sentar onde tinha capa e na volta era para sentar onde não tinha capa. O motorista estava esclarecendo sobre isso. A empresa relata que os estudantes estavam vandalizando as capas. Ao invés de usar aquilo como um benefício, como uma coisa que auxilia na organização de um autocuidado, as pessoas estavam colocando aquilo como uma limitação de liberdade. Por favor, é preciso ter, como a Rosi ressaltou, corresponsabilidade. Tudo bem que é uma empresa terceirizada, quem é que paga a empresa terceirizada? São os nossos impostos, moçada. A gente tem que usar o recurso público com muita ética. O ICMS despencou, nós vamos ter que fazer redução e contingenciamento de verba para tudo quanto é lugar, para poder manter a universidade pública funcionando no rumo certo, do jeito certo, nós vamos ter que ter muita responsabilidade, não é pouca não, no âmbito individual, no âmbito de cidadania e nos coletivos todos, da moradia principalmente. Eu conto muito com você. Eu só queria aproveitar que tem muita gente colocando perguntas aqui, para lembrar o seguinte, nós fizemos algumas coisas para apoiar isso, eu acho que é importante a questão dos kits de limpeza, das máscaras, talvez você pudesse falar um pouquinho disso, que não se está pedindo responsabilidade também, sem dar um apoio, claro que sempre é possível apoiar mais, aí depois a Silvia vai falar um pouco do, a partir do ponto de vista do voluntariado também, mas acho que é importante esclarecer isso para a comunidade. Sim, sim, a gente organizou o plano de contingência realmente da moradia, em parceria com o Conselho Deliberativo, estabelecemos os kits de limpeza que estão sendo entregues ainda para todos os moradores que estão na moradia, e é um kit com bastante coisa de limpeza mesmo do espaço, sabonete líquido, detergente, multiuso, várias desinfetantes multiuso, é bem completo. A gente recebeu na parceria com o voluntariado as máscaras que foram feitas pela professora Dora, Camisita e mais uma outra pessoa que eu não estou lembrando agora, e pela doação para o material eletrônico dos estudantes da Unicamp foram priorizados como demanda preferencial toda a demanda que foi recebida da moradia, justamente porque a gente já sabe que os estudantes da moradia são os que mais precisam de saída. Então, eles foram priorizados no atendimento de equipamento desktop, notebooks e tablets e chips. Então, de verdade, quem precisou e pediu, demandou, foi atendido. E a gente ainda tem material para ser recebido que está lá na administração com Paulo, Felipe, Ademir, esse povo está trabalhando all the time por conta de atender mesmo. A gente também recebeu algumas doações de bolacha, biscoito, parará, e também está lá para as famílias que tiverem crianças e tal, querem pegar, vão lá. A gente tem feito comunicações semanais, vira e mexe, a gente está mandando uma carta, mandando um informativo, está mandando uma orientação de várias ordens sobre as máscaras, sobre a obrigatoriedade das máscaras em todo o espaço, inclusive interno, da moradia, não dá mais para sair de casa sem máscara. E essas normativas todas, né, o cuidado do ônibus, a atenção com distanciamento social, e é uma coisa de parceria. A gente está atento, está mantendo todo o fluxo da moradia que a gente sempre manteve, a parceria com o SAI, a contemplação de novas pessoas que demandaram, que entraram no vestibular novo, algumas pessoas como já tinham ido para as suas casas, casas de pai e tal, por conta do ensino remoto na Unicamp, ficaram assoberbadas de ter que vir para poder garantir a sua vaga, o SAI já fez comunicação também em relação a isso, a gente tem prazo até o final de agosto para isso ser feito, se necessário, vamos prorrogar para além de agosto, direitos não serão perdidos, estamos garantindo e estamos cuidando para que isso tudo seja preservado. Perfeito. Eliette, muito obrigada. A Dora, a Maria Augusta e a Carmezina que fizeram as máscaras, a Maria Augusta trabalharam loucamente fazendo máscaras. Isso já está. Obrigada, Eliette. Maria Silvia e Caringati, vamos lá, por favor. Que recado a gente precisa ainda dar depois de tanta informação? Bem, boa noite a todos e todas, agradeço imensamente estar aqui pela minha vontade para poder ajudar um pouco, após esse agradecimento eu quero dar um abraço em todos e todas. Então, aí o meu abraço, bom, afetuoso mesmo. E por que que eu estou aqui? Eu sou virologista de formação, eu entendo do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e da COVID, que é o nome da doença, bastante. porque eu tenho estudado muito também, faz parte da minha continuação, apesar de eu ter me aposentado. Eu tenho muita saudade de vocês, alunos, não imagino quanto. Mas a minha inserção, efetivamente, na universidade, muito do que eu sou conhecida, ela vem porque é de uma história bastante longa que eu tenho de cuidar de alunos, cuidar de alunos porque eu fui coordenadora de graduação durante muitos anos. E eu acho que esse é um dos papéis do coordenador de graduação. mas muitos dos alunos até hoje falam que eles lembram bastante de mim pelo cuidado, pela atenção, pelo profissionalismo, mas muito pelas broncas que eu dava neles também. Porque elas também são formativas. Ter uma visão coletiva num espaço de individualidade e de individualismo que é próprio da academia nos diferencia. Ele nos traz até às vezes alguns problemas. Mas eu aceitei isso como desafio e fiz isso na minha carreira toda. As pessoas sempre olhavam para mim como se eu tivesse gravado em mim graduação. Como se eu não fizesse outras coisas. E eu fiz tudo que a universidade exige da gente durante todo esse período. Bem, eu acho que cada um de vocês tem um valor imenso para a universidade. Vocês são os sujeitos que nós vamos de alguma forma transformar, devemos sim transformá-los. Vocês devem sair diferentes de quando vocês entraram aqui, porque vocês podem e poderão fazer muito pela sociedade. Então, eu acho que esse é um papel da universidade de valorização de vocês, de valorização desse... de vocês enquanto sujeitos, de vocês como alunos, de vocês como cidadãos, enfim. Vocês são seres humanos e têm que ser respeitados enquanto tal. Eu acho que seria muito importante que vocês procurassem saber um pouco o histórico da moradia da Unicamp, entender o que aconteceu lá nos anos 80, as lutas que foram feitas pelos alunos daquela época para que a moradia da Unicamp existisse. Então, ela também é um espaço que precisa ser respeitado, como espaço físico, como espaço de convivência, como espaço de inter-relações humanas. Então, esses cuidados, esse material que vocês estão recebendo aí, saibam usar, saibam usar um desinfetante de maneira adequada, saibam compartilhar esse uso, se não souberem, procurem na internet, porque vocês sabem fazer muito bem ou podem me telefonar a hora que vocês quiserem, meu telefone está disponível na página lá do voluntariado, podem me ligar, eu respondo, estou sempre aberta, gosto até de responder essas coisas, porque eu ensinei essas coisas a vida inteira. Bem, a primeira coisa fundamental é que vocês tenham responsabilidade com o próprio eu, vocês têm que ter responsabilidade com o próprio corpo e com a própria consciência. A responsabilidade com o corpo e com a consciência é fundamentação, a responsabilidade é, agora, nesses dois vetores aí, ela é fundamental. Nós não estamos num momento em que nós podemos fazer tudo. Isso não é possível. Isso não é humano. além de cuidar do próprio corpo, vocês têm que cuidar e da consciência, vocês têm que cuidar do entorno. Nós, eu estou cuidando do meu entorno, cada um de nós tem que cuidar do próprio entorno. O que significa o entorno? O entorno significa, primeiro, as pessoas. se você está longe da sua família, quem está na moradia, os que não são casados ou não estão juntos, tem a família, tem os amigos, tem os vizinhos, tem o pessoal que trabalha na moradia, que estão prestando serviço para vocês, que também devem ser respeitados. Esse entorno de vocês, ele se estende para o ambiente, no lugar onde vocês estão, né? Dentro do que a Josiane colocou hoje, de cuidados que vocês devem ter, eu lembro da importância da ventilação nos ambientes, eu lembro da importância de deixar o sol entrar onde ele pode entrar, de vocês deixarem as coisas no sol, até vocês tomarem sol, nesse período desse distanciamento social, que é, na verdade, o que nós estamos vivendo agora, o sol não mata o vírus, tá? O sol seca a gotinha do vírus e o vírus sem essa proteção da água, ele não tem viabilidade, né? É, por isso que o sol é importante. Então, deixa o sol entrar, né? abracem-se também com o sol, que é sempre muito bom. Eu fiz uma colinha aqui, porque senão a Josi podia pensar que eu ia falar agora. Bom, eu acho que a questão, esse respeito, de respeito ao próximo, a si mesmo, e respeito ao ambiente, né? É, significa estar vivo, sabe? E estar vivo é zelar por esse, por esse, por tudo que nos rodeia, por esse espaço, né? Temporal, que é um espaço temporal que vocês estão ocupando. Antes vieram uns, agora são vocês, e nós precisamos desse espaço para depois, né? Porque a universidade vai continuar, né? Apesar da Covid e tudo mais, a universidade vai continuar, sabe por quê? Porque ela é uma instituição, ela é perene, nós não, nós vamos passar, não vamos, não estou dizendo que, como o Eliette falou aí, é coisa meio de morte, né? Não, nós vamos passar porque o nosso tempo vai passar aqui, entendeu? Isso chama vocês para um processo também de corresponsabilidade, né? A corresponsabilidade com o outro, a corresponsabilidade com o espaço, a corresponsabilidade com o ônibus, a corresponsabilidade com a delimitação do espaço, né? Você que vê o seu amigo fazendo alguma coisa que não deve ser feita nesse processo de distanciamento social, converse com ele, chame a atenção dele, mostre para ele os riscos que ele está correndo e os riscos que ele pode estar trazendo para você, sabe? Você tem que cuidar de você, cuidar de você é importante que você não deixe o outro fazer, isso também é fundamental, né? Mostre a ele, olha, está errado, né? Você está espirrando para o mundo, quando nós espirramos, né? Nós jogamos milhares, milhões de gotículas de ar, e eu posso não saber que eu estou doente e eu estou jogando vírus, eu estou espalhando o vírus. Importante, uma dica para vocês, o vírus vai sempre para frente, tá? Ele não vai para trás, ele vai sempre para frente. Aí a importância de vocês usarem a máscara, reclamem se vocês receberam uma máscara, pode, a universidade tem que se responsabilizar por duas, três máscaras para cada um de vocês, para que vocês tenham que trocá-las diariamente, aí ele é que depois puxa a minha atenção aí, tá bom? Bem, uma das coisas importantes também é lembrar da responsabilidade da universidade para com vocês, mas de vocês também para com a universidade. Uma universidade pública como o Mundo e Campo, que tem feito um trabalho que eu refuto como um trabalho de primeira grandeza no enfrentamento da Covid, né? Vocês deviam, um, sentirem-se orgulhosos de participarem desse processo. Vocês são nossos, né? Eu sou um licanto, vocês sempre. Então, esse orgulho de vocês, que vocês devem ter pelo que a universidade está fazendo, ela não está fazendo aleatoriamente, ela está fazendo por vocês e está fazendo pelo outro que está muito distante. Ela está fazendo por vocês, muitas vezes, mais pela proximidade, pela responsabilidade que ela tem que ter com vocês, mas ela tem uma responsabilidade social, a nossa área de saúde é grandiosa, ela está se mostrando mais para a sociedade agora, diante de tudo, mas ela faz um trabalho fantástico para toda a região, para todas, várias partes do nosso país, no atendimento, na ciência, no descobrimento, no desenvolvimento de fármacos, de novas formas de tratamento, né? Mas vocês têm que colaborar com isso, vocês têm que ser responsáveis pelo mínimo, o mínimo, que é cuidar de cada um de vocês e estar atento ao seu próximo. Isso é fundamental. Silvia, seu microfone está desligado, dá um Ctrl D aí. É, eu fiz, eu gesticulo muito, acabou disso. Eu estava contando aqui que eu sei das mazelas da moradia, eu fui na comissão de moradia no ano 2000, por quase duas vezes eu fui o que Eliette é hoje na moradia, mas Eliette eu recusei as duas vezes, eu não consegui enfrentar essa barra, né? Eu sei das mazelas, né? Mas vocês são mais ou menos porque estão na moradia, são privilegiados ou não privilegiados, isso não existe, né? Vocês são sujeitos que têm vários bons momentos aí na moradia, porque estão numa fase de bons momentos, né? Essa fase que a própria Josiane colocou, gostava de beijar também, né? Foi isso que você falou, qualquer coisa assim, né? É, e hoje se faz muito mais isso, se beija muito mais, porque eles falam beija muito, as festas hoje, na minha época, isso era impensável, né? De outro aqui é impossível. Bom, mas enfim, esse é um lugar a ser cuidado, esse é um lugar a ser partilhado, esse é um lugar a ser co-habitado, esse é um lugar aonde a co-responsabilidade do espaço temporal, do espaço, do ambiente e do outro tem que estar presente, gente. Nós não estamos vivendo dezembro do ano passado, quando muitos de vocês puderam voltar para suas casas, talvez a maioria, e nem o retorno de vocês agora em fevereiro. Nós estamos vivendo um período que não dá para dizer quando é que ele vai terminar. É impossível dizer isso agora. Então, vocês, a moradia é a casa de vocês, é o lugar de vocês, é o lugar onde vocês vão estar há muito tempo. E vocês têm que ter saúde, vocês têm que estar saudáveis para enfrentar tudo que vem pela frente. Uma saudade física, uma saudade mental, uma saudade psicológica, enfim, saudade, não, saúde. Eu me confundi aqui. Bom, eu acho que o fundamental é seguir as recomendações que vocês sabem muito bem quais são. Usar máscara, distanciamento social, distanciamento social, não vai visitar seu amigo, não é? Manda um WhatsApp para ele. Por que não? Ou faz o que eu acho que a gente devia fazer mais, não é, Josiane? Eu acho que a gente devia usar mais o telefone. Eu acho que ouviu uma voz, é muito mais carinhoso, muito mais afetuoso. Pega o telefone, liga para o seu amigo, fala, cara, eu estou com uma saudade terrível de você. Se ele puder aparecer, olha que maravilha que vai ser, se ele puder aparecer na janela e você da sua janela ou da sua porta puder vê-lo, mas você o chamou pelo telefone. Entende? Vocês têm um ambiente que vocês podem transformar num ambiente de muita, de muitos bons momentos, entendeu? Para enfrentar isso. Não repitam aquele que eu tenho absoluta certeza que vocês mais criticam, que é o presidente da república. Onde já se viu vocês fazendo o que fizeram no ônibus? Agora eu vou chamar atenção, porque eu posso chamar atenção porque eu jamais errei. Onde já se viu vocês fazerem festa? não pode. Agora eu sinto muito, não pode. Se você propõe uma coisa dessa, você não tem responsabilidade, você não tem noção do que está acontecendo. E eu tenho a dizer que vocês não são burros, não são desinformados. Vocês têm toda a chance da informação. Então é isso, fico à disposição para que vocês possam tirar, fazer perguntas, sejam solidários, sejam responsáveis, sabe? Eu acho que com essas duas coisas, ser responsável, ser solidário nesse momento é fundamental. Pensem aí em criar situações, vão cantar na janela? não é com uma hora e vamos todo mundo cantar, tá bom? Não chame aí que eu canto por telefone com você. É isso, Jô. Silvia, muito, muito obrigada. Muitos recados, testemunhos e acho que dá para sentir a sua preocupação com cada um. Acho que muitos comentários apareceram aqui. Eu queria registrar, Guilherme de Moraes Nóbrega mandou um abraço aqui nos recados. Ah, Silvia, apareceu um aluno saudoso, eu não sei, eu interpretei aqui, assim que você apareceu. E acho que em algum momento muitas perguntas que apareceram ali voltam algumas questões práticas ligadas ao transporte e às marmitas e algumas questões que a gente não falou ainda que acho muito importante é a questão de como isolar o aluno. quem está contaminado tem que sair da moradia esse tipo de coisa que eu vou colocar todas aqui, vocês levantem a mão aí quem gostaria de comentar. Então, primeiro, a questão das marmitas tem várias sugestões que vários colocaram acho que o tema que mais apareceu aqui se não dá para ser uma pessoa por casa para ir buscar entendendo que é o momento de risco então estou entendendo que tem uma proposta até já respondi a isso hoje nas mensagens que chegaram para o observatório hoje para o voluntariado que vamos analisar mas gostaria que eu senti muita ansiedade com isso nas perguntas gostaria que todos tivessem certeza que nós estamos buscando o melhor meio para solucionar e reduzir os riscos para todo mundo para quem distribui para quem recebe para os funcionários não se esqueçam os funcionários e nós também nós somos funcionários da Unicamp nós trabalhamos para a Unicamp também estamos sob estresse também não estamos na condição mais tranquila de trabalho muitos funcionários estão se sentindo também expostos aos riscos então a gente também tem que considerar tudo isso então tenho certeza ninguém está querendo só jogar responsabilidade para os alunos acho que isso foi repetido aqui várias vezes é a corresponsabilidade estamos diante de um vírus ao mesmo tempo muito conhecido sabemos que ele é um risco gigantesco e completamente desconhecido como falou Eliette não sabemos do que ele é capaz a gente só sabe mesmo que ele é altamente transmissível e que não tem não tem remédio então só podemos ser cautelosos então por isso eu senti uma certa ansiedade eu não não consegui acompanhar todas as questões que eles falaram bastante tem mais de 150 pessoas fazendo perguntas ali e minhas turmas de alunos nunca tiveram mais do que 100 então acho que eu estou meio destreinada aqui também estou com saudade de alunos Silvia muitos falando sobre as máscaras e falando que faltou um representante de SENTE aqui é fato é verdade tá então eu queria dizer não faltou porque não foi tentado foi porque nós tivemos uma prioridade e aí eu assumo assumo isso eu no momento que eu percebi que ia ser difícil a prioridade é levar a informação imediatamente essas pessoas não podem passar o final de semana aflitos aflitos sem informação então fui eu tá não culpem a instituição fui eu eu achei que não não dava tempo de conseguir todas as pessoas que estão aqui então eu eu estou recebendo contato entre alunos o tempo inteiro então eu sei a quantidade de boas ideias que chegam e de compromisso que também tem entre os alunos é muita gente querendo ajudar então por isso que a gente conta com vocês Elete pediu a palavra pedi a gente vai ter uma outra live de novo da moradia de novo sobre esse tema terça-feira às duas horas e aí tá feito o convite por favor se identificarem quem é o aluno que se habilita a representar vocês mandem pra nós Josi se pode ajudar a Sibeli a pensar quem é esta pessoa e óbvio fica o convite ou a intimação como queiram nós precisamos de representantes discentes no conselho da moradia a gente não tem sentido representantes disponíveis nesse espaço então tá na hora a eleição já era pra ter acontecido não aconteceu por falta de organização política e democrática dentro da própria moradia então por favor ocupem o espaço que é de vocês esse assunto apareceu aqui também eles falando acho que não tem ninguém então a hora é agora obrigada Eliette a Silvia pediu a palavra talvez agora fosse importante que os alunos da própria moradia se dividissem em quadrados e elegessem alguns voluntários se aparecessem para serem aqueles agentes de saúde que o Estado tem que são os verificadores eles podem passar eles podem passar pela rua é um bloco eles podem passar e receber solicitações que poderão ser encaminhadas para Eliette ou para outros setores seria como se fosse um link entre a moradia né e esses setores nesse momento mas eles eles poderiam inclusive Eliette se fossem alguns alunos da área de saúde né poderem não atender alunos não é isso que eu estou dizendo mas eles poderiam conseguir avaliar as situações que os alunos colocassem né além dos telefones que foram disponibilizados naquele último material que vocês mandaram Josiane aí poderia aparecer o nome desses voluntários que poderiam com seus celulares que poderiam ser contatados como esses tem o nome disso na saúde que agora eu não me lembro agentes de saúde agentes comunitários de saúde agentes comunitários de saúde ali nós temos que considerar a moradia é um bairro né eu acho que isso poderia ser pensado patrícia tá pedindo a palavra ali então pessoal a questão da testagem né gente eu sei que tá tendo muita pergunta sobre testagem veja bem o que nós estamos é existe eu queria que vocês soubessem o seguinte no mundo todo a gente sabe que o ideal seria testar todo mundo sim num cenário ideal perfeito maravilhoso todo mundo seria testado pra você afastar aqueles positivos e evitar o novo contágio mas isso aqui num nenhum lugar do mundo todo mundo é testado não existe isso num lugar nenhum do mundo a própria CDC dos Estados Unidos ela faz uma estratégia tem a estratégia de cuidado por teste mas tem a estratégia de cuidado por sintomas e por tempo também tá então isso a autoridade sanitária ela pode decidir então veja bem a gente fazer a testagem daqueles que tem sintomas também é uma é uma estratégia que é autoridade que é seguida pelas autoridades sanitárias da Inglaterra dos Estados Unidos e daqui também então veja bem se neste momento nós vamos propor pra vocês que quando vocês tiverem algum sintoma respiratório que eu já falei o que é não custa lembrar tosse seca dor de garganta dor de cabeça espirro demais roquidão enfim é vocês já se isolam e vocês vão ao SECOM e vão ser consultados deixa eu só falar um negócio que é importante o teste que a gente faz a sensibilidade maior dele é entre o terceiro e o quinto dia de sintomas então por exemplo se você começou a espirrar hoje ter dor de garganta hoje você pode até ir no SECOM hoje mas a gente não vai coletar o seu exame a gente só vai coletar esse exame entre o terceiro e o quinto dia de sintomas então se você estiver bem é até bom que você espere estar entre o terceiro e o quinto dia para você ir ao SECOM e no dia que você for a gente já vai te consultar e também vai testar esse teste que nós fazemos é o teste para ver se você está com a doença naquele momento não é o teste sorológico que é para ver se você teve contato com o vírus em algum momento que é aquele teste rápido não nós não temos esse teste ainda tá a gente tem o teste que é o padrão ouro para dizer se você está com doença ou não é o padrão ouro pode dar negativo e você estar com a doença assim como a professora Eliette falou porém é pequena essa chance então vale a pena se você tiver entre o terceiro e o quinto dia dos sintomas você procurar o SECOM e fazer a testagem é importante se você é da moradia é importantíssimo mais ainda porque a partir do momento que a gente detecta que você está positivo a gente pode tomar essas medidas de isolamento maior como eu falei mesmo não é um isolamento total geral mas é um isolamento diferenciado tá aquilo que eu comentei se você é positivo e está no quartinho isolado já é um isolamento tá já diminui a chance de você contaminar outras pessoas entendeu então não sei se vocês têm mais dúvidas sobre a testagem mas eu tentei esclarecer o resultado sai em 24 a 48 horas tá se você for lá coletar né entre o terceiro e quinto dia nós vamos nós mesmos que vamos entrar em contato com vocês após o exame para dizer o resultado tá eu gostaria até de dizer que desta aluna da moradia que é positiva que nós testamos nós vamos testar então em torno de sete pessoas que são as contatos próximos dois já vieram negativos tá os dois que saíram resultado já foram negativos tá tem três que vão coletar na segunda que vem ainda tá e tem os dois que estão aguardando o resultado até agora só ela testou positivo tá então é o momento da gente todo mundo se unir para que essa doença não se espalhe na moradia tá eu não vou fazer sermão calma não vou fazer sermão para vocês não não é não é isso não a gente tem a nossa responsabilidade tá nós do SECOM temos a responsabilidade de que? de monitorar essa aluna também a gente liga para ela todo dia pergunta como ela está a gente fala com os colegas dela tá então a gente está fazendo a nossa parte a moradia também os funcionários de lá né a universidade então a gente não quer dar sermão não a gente quer estar juntos nessa tá e teve um caso teve é para a gente só prestar mais atenção e tentar ser um pouco mais rigorosos nessas medidas tá e o SECOM está totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação ao COVID para dar apoio para vocês tá certo esse é o meu recado que eu queria deixar é isso obrigada Patrícia eu queria aproveitando algumas algumas falas acho que voltou muitas vezes a questão da insegurança com as marmitas etc gente e alguém cobrando ali eu não vi exatamente de onde veio a cobrança mas que pelo menos essa live podia tirar uma decisão sobre isso a live é para informar né as decisões que já foram tomadas ou a maneira como todos estão eu estranhei não ter aparecido uma pergunta sobre como está a saúde da pessoa né e eu estava fiquei tão contente quando eu soube que ela não estava desenvolvendo uma situação grave e foi a melhor notícia que eu recebi ontem junto com toda essa preocupação então aproveito para dizer ela está desenvolvendo bem está super acompanhada e vem junto toda essa testagem que a Patrícia colocou então essa questão das marmitas por favor se tranquilizem nós estamos tentando a melhor maneira de resolver isso reduzindo os riscos para todos tá então a sugestão que apareceu de uma pessoa por casa a gente está estudando isso não tem como essa live apresentar uma solução uma decisão ela não é isso né ela é uma ela é informativa e eu queria compartilhar duas duas coisas que apareceram também aqui nessa hoje aqui e também que foi durante o dia numa numa conversa com estudantes uma estudante que é moradora da moradia estudantil em Campinas dizendo que estava buscando se isolar o máximo possível já há muito tempo porque ela não conseguia ter certeza de que todos os colegas e amigos mesmo os mais próximos estavam se cuidando então foi uma fala que me tocou muito porque de fato ela estava observando ela falou eu passei a ir a pé para a Unicamp e acho que foi foi uma decisão importante porque também foi o momento de eu pensar né então eu acho que isso foi uma fala que me tocou e eu gostaria de compartilhar e outra coisa que tem me tocado diariamente é a quantidade de pessoas entre funcionários colegas e estudantes que chegam falando eu quero ajudar não sei como mas eu quero ajudar no momento como nós estamos resolvendo muitas urgências nem sempre eu consigo ajudar a encontrar o como mas saber que tem muita gente querendo ajudar por exemplo os biscoitos e o suco que a Eliette citou foi a EduCorp que percebeu que tinha esse material lá para fazer os coffee breaks ia perder a validade e falou precisamos de bocas para comer isso é fácil o Paulo da moradia rapidamente foi lá buscou e levou para a fome encontrar a vontade de comer eu enquanto eu estava falando eu não consegui ver as perguntas que chegaram aqui mas quero dizer reforçar dia 19 às 14 horas terça-feira tem uma outra live acho que vai ser transmitida também pela TV por esse canal imagino depois a Eliette vai passar mais informações a gente já se estendeu 20 minutos aqui além do que a gente tinha programado então acho que a gente já está com bastante informação e por favor continue nos indagando e sugerindo acho que o que foi dito aqui de corresponsabilidade é algo para a gente muito importante nós estamos também engajados nisso aqui vocês estão vendo algumas carinhas mas são muitas as pessoas que estão trabalhando trabalhando de maneira invisível e eu não gosto muito da fala estão na linha de frente porque tem todas as linhas não importam não é só a linha de frente todos nós estamos trabalhando e tenho certeza que vai ser possível construir alguma coisa maior para a Unicamp para a cidade estamos numa cidade também nosso ir e vir também afeta a cidade então sejamos bastante responsáveis vamos assumir a nossa nosso papel diante do que do desafio que foi colocado para nós ninguém escolheu essa situação ninguém quer ver ninguém sofrendo então peguem o telefone quem estiver sofrendo liga para a Silvia tá isso é sério ela disponibilizou o telefone dela no nosso site é só pegar o telefone e ligar e olha a gente já tem testemunhos de pessoas falando que melhoraram o humor só de ouvir a risada da Silvia tá então fica aqui é verdade mesmo isso não é brincadeira eu vou deixar aberto aqui se alguém ainda quer dar algum recado final se alguém quer responder alguma coisa Josi com relação a Gonti eu vou conversar com a nutricionista a respeito dessa possibilidade que colocaram de uma pessoa por casa ir buscar as marmitas eu tenho que ver direitinho a segurança sanitária do alimento etc então eu vejo e dou uma resposta para vocês a respeito tá bom mas isso eu vou ter que perguntar à nutricionista do restaurante Perfeito Gonti muito obrigada e chegou notícia agora fresquinha acabou de chegar não desligue tinha mais de 160 pessoas aí não desligue é possível que a gente consiga fazer a testagem de todo mundo isso vai envolver a autocoleta ou seja a gente vai precisar mais ainda do envolvimento de vocês isso está assim prestes a estar confirmado acabei de receber aqui perguntei posso falar pode pode falar sim que está prestes a ser confirmado então até as próximas horas a gente deve ter mais informações gostaria de agradecer muito agradecer o pessoal da ASCOM da rede da rádio TV que estão lá também em casa com criança cachorro etc cuidando da da parte técnica aqui desde o começo da tarde para tudo isso acontecer obrigada Patrícia Max Felipe que estão lá atrás e gente só tenho a agradecer a vocês todos todo mundo que mandou perguntas e fiquem bem se cuidem cuidemos uns dos outros Juliette está sem microfone você falou fica em casa foi isso fica em casa fiquemos todos todos em casa fiquem em casa fiquem bem grande abraço obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL